Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Cristina, revendedora multimarcas de cosméticos. Vim trazer para vocês aqui a revista Vom Com Você da Campanha 18, que finalmente, depois de vários dias, consegui que o link abra e vou vir trazer para vocês. Vejam que a revista está diferente, ela está mais interativa. Então, antes de eu mostrar para vocês, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e já deixa o like para ajudar o canal a ser compartilhado para todo mundo com esse conteúdo. E deixe um comentário no final do vídeo para saber o que você achou do que você viu nessa revista. Vamos ao vídeo. Destaque, a garrafa da Mini, coleção Mini de maquiagem e garrafa para você usar. Vamos ver aqui. Por que eles demoraram tanto para liberar essa revista? Vamos ver se tem alguma coisa além do que a gente já está sabendo. Vem de Avon para você brilhar no plano de crescimento. O que será que tem aqui? Última vez seu pedido vira pontos. Ou seja, a campanha 18, última vez para você ganhar pontos com o seu pedido. Foi o que eu entendi. Tem um videozinho que aí você depois, quando você tiver acesso, você clica para poder ver esse vídeo. Resgate e economize com os pontos do meu mundo Avon. Tem vários serviços aqui, como vocês estão vendo, que você pode usar para resgatar os seus pontos. Lembrando que o meu mundo Avon vai acabar e o prazo limite para você resgatar os seus pontos é até dia 28 de agosto. Então não deixe de resgatar por qualquer coisa que te interesse no site para você não perder a pontuação que você reuniu há um tempo. Aqui tem algumas ofertas imbatíveis para uma estrela subir de plano, porque a campanha 18 é véspera da última campanha para concluir o plano de crescimento, para você poder crescer de nível. Lembrando que a partir da campanha 19 nós vamos ter mudanças no plano de crescimento, vai ser outro formato, vai ser junto com o Avon e Natura no mesmo pedido. Então, ó, vamos ficar atentos. Se você quer subir de nível, garante agora até a campanha 19. Aqui tem mais um kit, ó, que você leva nove produtos e é sucesso de vendas, tá? E vem o novo Love You e a nova embalagem da máscara 5 em 1 Genius e alguns itens da linha Mini de maquiagem. E também novidade da Clear Skin aí que vocês estão vendo. Oferta para nível 3 estrelas, tá? Ali, se não me engano, é para 1 e 2 estrelas, tá? Acabei não falando. Então agora, para 3 estrelas, tem aqui a opção dessas ofertas, que vocês estão vendo, ó, com ofertas imbatíveis que ainda estão valendo pontos, tá? Lembrando que o total que você paga no boleto, você reverte em pontuação para o seu crescimento também, para os seus pontos do meu mundo Avon, no caso, né? E automaticamente você ganha também para o crescimento do seu plano de crescimento. Aqui uma oferta do ácido hialurônico, ó, leve dois ou mais por 69, tá mega barato esse ácido hialurônico. Lembrando que provavelmente em breve, esse daqui é de 1,5% de ácido hialurônico, né, concentrado. E em breve, não sei quando, eu já ouvi spoiler, que vai ter em breve, mais pra frente, vai ter lançamento de um novo ácido hialurônico, só que com o dobro de percentual do ácido hialurônico. Então, vale a pena apostar nesse aqui como estoque para você vender agora, porque o preço está ótimo, tá? O que mais? Vamos continuando aqui, ó. Paixão por produto, aqui, está mostrando os destaques da campanha, que é a garrafinha da Minnie do Mickey, a coleção Disney da Minnie de maquiagem e a nova embalagem da máscara Gênio 5 em 1. É só a embalagem que mudou, tá, gente? A máscara Gênio 5 em 1 está de cara nova. Uma escolha genial para o seu negócio. Ou seja, a embalagem é ainda mais luxuosa, como eles estão colocando. Lá na Avon, no exterior, a embalagem desse produto sempre foi assim, toda dourada. Mas no Brasil, eles trouxeram a tampa preta com a embalagem dourada. Então, eles só repaginaram, praticamente, para igualar ao mercado do exterior da Avon, tá? Mas o meu produto continua sendo o mesmo. Aqui tem uma feta combinada da máscara com o batom para este líquido, que vai sair um pouco mais em conta, de acordo com o seu nível, né? Então, você tem que analisar aí o que vale a pena para você. A linha de maquiagem entre esmalte, paleta de sombra e pó compacto são da linha Color Trend, o batom, e você pode também montar a sua pronta entrega, caso você tenha clientela que goste desse tipo de produto decorado com personagem. Aqui temos um kit coleção Disney, ó, vem a paleta, dois batons, uma máscara, se não me engano, dois esmaltes e a garrafa da Mini. Tá um preço razoável, R$ 99,90, por um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete itens, tá saindo um pouquinho mais de R$ 10,00 cada um, então tá barato, tá? Deve estar saindo por R$ 10,00 ou R$ 12,00 cada um. Então, compensa para quem tem clientela que curte esse tipo de produto decorado com a Mini, né? Porque não deixa de ser produtos da linha Color Trend, tá? Eu acho que eles pegaram alguns produtos da Color Trend e colocaram a capa com a decoração da Mini, né? Que é o marketing. Renew lança nova geração do seu ácido hialurônico. Olha aí, ó, o que eu acabei de falar. Esse aqui, ó, Renew preenchedor de rugas com ácido hialurônico. Esse aqui, ele rende 300 aplicações sim, gente, porque isso aqui é muito bom. Clique para conhecer em primeira mão. Vamos ver qual é a diferença aqui. Ele não tá dizendo aqui, ó, eu não tô conseguindo enxergar o percentual dele aqui. Porque eu ouvi falar que vai ter um lançamento mais pra frente desse ácido, só que com o dobro de percentual do ácido, tá? E aqui diz, oferta especial para experimentar, oferta para estocar e ganhar amostras, ó. Na partir da segunda unidade, você leva grátis amostras desse Renew ácido hialurônico. Esse tipo de amostra ajuda muito pra vender esse tipo de produto, porque a pessoa leva e experimenta e gosta e pede o produto. Se você tiver no estoque, então, melhor ainda, né? Porque aí você já vende na pronta entrega. Mas aquele ali ainda é o ácido que a gente conhece, tá? Então, aproveita o preço que tá muito bom. Aqui temos última oportunidade do Outlet com até 45% de lucratividade. Tem, ó, esse creme de mãos da Encanto. É um kit creme de mãos de 30 gramas e 75 gramas. Tá saindo a R$ 24,99. O brilho rolete, kit brilho rolete. Vem só um brilho rolete com uma caixinha pequena. R$ 12,99. E o kit Renew, que vem o clinical concentrado. Esse ácido hialurônico de 15 gramas, que é bom pra levar pra viagem. E mais o sabonete cremoso do Renew Sensitiv, mas tá saindo por R$ 59,90. Tá muito bom o preço, porque só essa miniatura do ácido hialurônico sozinha, pro cliente custa R$ 70,00. Então, tá muito bom esse kit. Tá barato e vale a pena. Você pode vender separado cada item depois. Pra quem tem clientela que gosta de ter esse produto na bolsa, na Necessaire. Porque aí não precisa estar carregando o vidro maior na bolsa, porque pesa, né? Porque é vidro, né? Aqui nós temos as Necessaires, que já tivemos aqui na Avon, do Love You, dos kits masculinos que sempre vem, o Cegno, ou a Necessaire Renew, essa Necessaire aqui, eu achei ela bem bonita. E aqui tá com preço, ó. Todas as estrelas vão poder pagar nessa Necessaire R$ 29,90. De todas as quatro aqui, eu prefiro só a do Renew, que é bonita, é texturizada, tá? E tá um preço mais ou menos. Não tá um preço, ó, que bom, mas tá melhor do que era antes, né? Geralmente era bem mais caro que eles botavam pra vender. Materiais que ajudam no seu negócio. Vamos lá. Aqui já é material de venda, você pode comprar a amostra do... Nossa, mãe! Renew ácido hialurônico de 1,5 gramas. É uma amostra desse Renew. Você pode comprar, sim, mas é R$ 6,99 a unidade. Achei muito caro. E tem aqui, finalmente, olha, acho que isso aqui é a Munda Natura, ó. Kit com três amostras de perfumes de 0,8 ml do Love You, R$ 4,00. E do Love You a Touch, R$ 4,00. Já vi que a tendência é que agora vai passar a ter essas amostras pra gente comprar. Menos mal, né? Porém, eles podem mandar na nossa caixinha também, que eu também vou gostar. Uma coisa que tá me chamando a atenção aqui, ó, gente, ó. Não sei se vocês vão observar. Campanha 19, revista de cosméticos da beleza e casa estilo, ok. Eu não sei se eles erraram. Tá constando aqui embaixo. Campanha 20 de 2023. Pelo que a gente já sabe até agora, não vai existir mais campanha 20. Ou eles não puderam trocar, porque já tava impresso. Porque a gente já sabe que a partir da campanha 19 vai se tornar ciclo 15 de 2023, porque vai igualar com a numeração da Natura. Então, isso aqui deve ter sido erro, ou eles não tiveram como mudar, porque já tava impresso esses folhetos. Até eles decidirem a tal da mudança de campanha pra ciclo 15, tá? Então, isso que me chamou a atenção aqui agora. As sacolas continuam as mesmas. Aqui, ofertas exclusivas no aplicativo, que você encontra lá na parte de ativar oferta. Que você sempre tem umas ofertas no aplicativo, que é só no aplicativo. E só entra com desconto se você ativar no aplicativo aquela oferta. Aqui, ó, Natura e Avon Pay, tá falando da conta digital. E você sempre on com a Avon, usando o aplicativo e atualizando seus dados no sistema. Mantenha seus dados pessoais, endereço, telefone, e-mail, sempre atualizado, pra Avon tá sempre em contato com você. E acho que acabou, né? Essa aqui é a revista Avon com você, de campanha 18. Comenta aqui o que você achou de tudo que a gente viu aqui agora nessa revista. Uma revista pequena, 53 páginas. Deixa seu comentário, deixa o seu like, coloca a hashtag Avon com você, pra eu saber que você viu até o finalzinho aqui. Obrigada e até o próximo vídeo. Aguardem, que eu já já vou fazer o PDF desse daqui também. E postar nos grupos todos os PDFs prontos da campanha 18. Tchauzinho. Tchauzinho.